Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal E hoje, minha gente, veio responder aqui as perguntinhas polêmicas de vocês E esse momento eu acho muito importante, porque tá chegando muita gente nova E aí vai ser uma oportunidade pra gente se conhecer melhor, não é isso? Então vamos lá, né minha gente? Vamos deixar de conversa Eu vou filmar esse vídeo logo porque tá tudo coisado hoje pra gravar esse vídeo Parece que tá tudo dando errado, mas eu vou fazer dar certo Começou a chover, aí o telhado aqui faz um barulhão, sabe? Aí eu tive que esperar passar a chuva pra vir gravar aqui pra vocês E agora, minha gente, eu não sei se isso acontece na casa de vocês Ou é só aqui no Ceará, aqui no sertão Que quando chove, aparece cupim de tudo que é lado Aí tão aqui os bichos tudo voando dentro do meu quarto Eu só espero que vocês não vejam aí no fundo do vídeo A ruma de cupim voando aqui Enfim, né minha filha, eu vou nem me estressar não, porque nem adianta Então vamos pro vídeo, minha gente, bora, 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 bora Tô aqui com as perguntinhas, todas em mãos E gente, eu vou lhe dizer uma coisa, vocês são curiosos, viu? Brincadeira, viu gente? Se eu coloquei a casa de perguntas foi pra quê? Pra vocês se perguntarem, né? E a primeira não é muito polêmica não, tá? Tá de boa A primeira pergunta é Você toma suplemento? Aí eu, não gente, não tomo suplemento Eu evito Uma coisinha e outra que eu tomo É um energéticozinho Uma coisinha assim mais simples, sabe? Pra dar aquela vontade de emalhar Mas eu não sou muito fã de suplemento não Porque eu também tenho muita facilidade pra criar espinha, meu povo Você trabalha em home face? Em home office? Agora tudo mesmo Home office É home office, né gente? Eu acho que é Não, gente Eu trabalhei assim durante a pandemia Mas hoje eu trabalho fisicamente mesmo Eu vou trabalhar todo dia De segunda a sexta De sete horas da manhã até cinco e meia da tarde Já fez faculdade Já, gente Eu sou formada em pedagogia, acredita? Sou formada em pedagogia Eu era louca pra ser professora Morria de vontade de ser professora Desde criança Desde criança eu ensinava os caras Minha gente Sai daqui, bicho maldito Não falei pra vocês que minha casa tá cheia de cupim? Vocês tão vendo o bicho aí voando? Meu Deus Então, gente Continuando aqui O que foi mesmo, hein? Ai, meu Deus Esqueci Ah, já fiz faculdade Sim, gente Já fiz faculdade Sou formada em pedagogia Meu sonho era ser professora Eu ensinava os cachorros lá de casa Eu ensinava as bonecas Ensinava todo mundo Meu sonho era ser professora E acabou que eu fiz a faculdade Me formei e cadê? Não fui professora Acabei perdendo aquela vocação Sabe, gente? Hoje eu me identifico muito com vendas Com empresa, administração Mas eu também não pretendo mais fazer faculdade, não Já era Sabe falar outra língua? Gente, eu não sei falar Eita Que nojo Então, gente Assim Falar outra língua Eu não sei, não Isso é algumas coisinhas de inglês, sabe? Mas coisa bem básica Básico dos básicos mesmo Eu não sei falar nem português direito Como vocês viram em vários momentos Qual cidade? Você é de onde? Qual cidade e estado? Gente, eu sou de Freixeirinha, Ceará É uma cidadezinha assim Bem pequena Eu acho que no máximo 16 mil habitantes E aqui, gente É uma cidade pequena Porém O emprego Aqui A gente tem bastante Porque aqui É a cidade da calcinha, minha gente Ela é mais conhecida Como cidade da calcinha Porque aqui, gente Tem muitas empresas Muitas fábricas de lingerie E aí É emprego pra todo mundo Vem gente de fora Comprar lingerie aqui E aí dá aquele jeito Ah, agora eu entendi Grava vídeos com o celular Isso, gente Eu gravo vídeo com o celular Edito pelo celular Posto pelo celular Faz tudo com o celular É muito prático Mora sozinha? Note Não moro sozinha não, viu, gente? Digamos que não Porque, tipo assim Aqui na minha casa É um prédio, né? A casa de baixo É do meu irmão A do meio É da minha família, né? Minha também E aqui em cima Fica aquela partezinha Que eu mostrei pra vocês No tour pela minha casa Que fica meu quarto Outro cômodo vazio E ele mora lá embaixo Então se eu der um grito Aqui em Filipe Ele escuta E sobe pra me ajudar Então não, gente Não moro sozinha Digamos assim E meus pais moram no interior Aí sempre eu tô indo lá Eles ainda não moram aqui comigo, não E há quanto tempo você treina? Amiga Eu acho que é mais de seis anos Mas com os intervalos de tempo É menos que isso Porque, sabe? Geralmente férias Esses feriados de dezembro Aí pronto Acabou o solanita Acabou o treino Eu não treino Como foi sua adolescência? Gente, minha adolescência Foi maravilhosa Minha infância foi maravilhosa Eu sempre tive pais muito presentes E eu aproveitei muito minha infância Eu brinquei pra caramba Eu parecia um culo min De tão danada que eu era Mas foi muito boa Minha infância Minha adolescência Não tenho o que reclamar Só agradecer a Deus Por ter tido uma família Tão maravilhosa do meu lado Sempre Que fez minha vida ser Assim bem Sabe? Bem aproveitada mesmo Tô tentando aproveitar agora A fase depois dos 18 Mas não tá dando certo Continua ainda lá Nos 15, 14 anos Porque os meus pais Eles me prendem bastante Sabe? Você fez algum tipo De selagem no cabelo? Qual? Sim, eu fiz Eu já tenho um tempinho Inclusive a minha raiz Tá gigante Eu sempre tô escovando o cabelo E eu não sei qual foi a selagem Gente, o rapaz fez lá Eu não sei qual foi a marca Por que você não faz um vídeo Da sua rotina o dia inteiro? Por que, minha gente? Porque é muito corrido Mas eu vou tentar fazer Pra vocês sim, tá? Mas é muito corrido Muito corrido Muito corrido Eu sei que vai ser um vídeo Bem difícil de fazer Mas eu vou tentar Por vocês eu vou tentar Já é conhecida Pelo canal na rua? Gente, tem pessoas Aqui da minha cidade Que é louca pra me conhecer E nunca me viu Porque eu não saio de casa Mas assim De eu estar aqui na rua E chegar uma pessoa A sulanita A sulanita do canal Não sei o que Não, isso nunca aconteceu Mas as pessoas me procuram muito Pra dizer Ah, eu passo em frente De sua casa E tenho vontade de gritar Te chamar Pra te conhecer Porque assim, gente A minha vida inteira Foi no interior Eu comecei a trabalhar Quatro anos atrás E aí eu vim começar A morar aqui Então muitas pessoas Daqui da minha cidade Não me conheciam Entendeu? Porque eu passava Muito tempo no interior E eu quase nem vim aqui Só pra treinar Ou estudar E hoje Eu sou do mesmo jeito Não saio de casa Eu trabalho Eu vou pra academia Volto pra casa Tchau e beijo Morreu Viu? Viu? Você edita tudo sozinha? Sim, gente Eu edito todos os vídeos Eu faço as capinhas Eu faço tudo Tudo, tudo, tudo Sozinha Tudo sozinha De verdade Próxima pergunta Qual aplicativo você usa Pra editar seus vídeos Para o canal? Para o YouTube? É pelo celular Ou pelo note? Gente, o aplicativo que eu uso É o InShot Eu vou deixar a fotinha Do ícone aqui Pra vocês verem Vocês gostarem Baixar Pra testar Eu gosto muito Eu acho assim Bem prático Sabe? Lá eu coloco música Corto Faço tudo Próximo Você é muito linda Você é muito linda, mulher Tem silicone? Eu amo seu canal Desde já Muito obrigado Viu, meu bem? E essa perguntinha Eu vou deixar pro final Próxima pergunta Você faz dieta? Gente Eu vou falar aqui pra vocês Que eu já fui bem disciplinada Pra fazer dieta Só que hoje, gente Pra mim é tão difícil Fazer dieta Vocês não tem noção Ai, eu tô com calor Tá chovendo Eu tô com calor É muito difícil Eu não consigo fazer dieta, gente Então o que é que eu tento fazer? Eu tento reduzir A quantidade de comida Que eu como Eu como de tudo, gente Eu como de tudo Mas só que Em quantidades pequenas Pra mim Acostumando Meu estômago Meu intestino A receber pouca comida Isso funciona Tá? Não Mas não sei o que vocês Mas comigo funciona Então o que eu tento fazer De dieta Dieta, dieta, dieta É tentar me alimentar bem Né? E eu faço algumas coisinhas Fitness Pra me comer Porque são comidas saudáveis E tudo Mas eu não deixo de comer Coisa boa não, gente Pizza eu como Não com frequência Né? Mas eu como Eu não tenho frescura não Me perguntaram aqui Tem algum procedimento estético? Não Gente, eu não tenho Nada de botox Nada de cirurgia Nada de nada Bem que vontade Não falta, né? De fazer as coisas Mas Não, gente Não tenho nada Quantos ml É seu silicone? Menina O que vocês acham? Quantos ml tem aqui, hein? No final do vídeo A gente responde Próxima pergunta Fez curso de make Não, gente Nunca fiz, acredita? Eu comprei muita maquiagem E fui gastando maquiagem Treinando Vendo vídeo Treinando Vendo vídeo E até que eu comecei a acertar Todo mundo tem capacidade Pra isso, tá? Não é impossível Você aprender Fazer um delineado perfeito Não é impossível Nada disso Porque eu falo Porque eu sou a prova Viva disso Porque eu Não sabia fazer Nada, minha gente Nada Se eu encontrar uma foto Aqui da maquiagem Que eu fazia antes Pra vocês verem Eu vou colocar aqui Eu não sabia fazer maquiagem Porra nenhuma, minha gente E hoje Eu sei mais ou menos, né? Seu cabelo é natural Ou a... Seu cabelo é natural Ou alisamento Linda Beijos Beijos, meu amor E não, amiga Meu cabelo não é natural, não Isso aqui tudo É na base da química E gastando dinheiro Viu, Fia? Porque eu faço alisamento Pinto ele de preto E... Antes, gente Meu cabelo era bem crespinho Eu vou deixar Dei a foto aqui Morrendo de vergonha Mas eu vou deixar a foto aqui Pra vocês verem Teu corpo é lindo Te acho mulherão Qual a sua... Qual a sua altura? Ô, meu amor Eu sou mulherão É... Eu tenho 1,63m, amiga 1,63m e peso 60kg, gente Eu sou pequenininha Às vezes foto engana muito Vídeo também Viu? Eu não sou nada de alto Eu sou baixo O que você mais gosta de fazer? Ai, minha filha Isso aí Eu não vou nem pensar duas vezes Antes de responder Eu gosto de Primeiro Tá com a minha família Na minha casa No interior Segundo Eu gosto de treinar Duas coisas Que eu adoro fazer Eu gosto de passear também Se meu namorado ver esse vídeo Ele vai ficar zangado comigo Porque eu não coloquei ele nessa lista Mas quando eu falo Ficar em casa com a família Ele tá no meio, tá, gente? Então, fique tranquilo Viu, nenenzinho? Pretende morar fora do Brasil? Não, miga Até então, não Quem sabe um dia, né? A gente nunca pode dizer nunca Mas quem sabe um dia Eu possa ir, né? Um dia que eu tiver dinheiro, né? Ou então eu passei Pretende casar? Miga Eu quero casar um dia Mas não tão próximo Um pouco mais distante Agora eu saquei Porque assim, gente Eu não tô preparada pra casamento Sabe? Eu namoro há mais de três anos Mas eu não tô preparada pra casamento Porque eu não sei cozinhar direito Eu tenho uma cabeça de moleca Eu morro de medo de ficar longe da minha família Então quando eu amadurecer mais Quem sabe, né? E se eu for pedido em casamento, né? Também tem isso Tem alguma doença? Deus me livre Deus me defenda de doença, meu povo Tenho nenhuma não Que eu saiba, não Nossa, agora despertou aqui uma Me despertou aqui, minha gente Uma dúvida Será que eu tenho? Deus me defenda Show Já foi, gordinha? Que nada, minha gente Eu era muito Era magra Por isso que eu comecei a treinar Pra ver se saía Aquele encosto Que tava dentro de mim Que tava me fazendo secar A cada dia Ó, vou deixar até a fotinha aqui Como eu era bem magrinha Ouvi Ô, judiação com a bichinha Bem magrinha, gente Aí quando eu comecei a treinar Aí eu fui criando mais corpo Agora a pergunta tão esperada Gente, foi o recorde de perguntas Dessa pergunta Vocês entenderam? É isso aí mesmo Se eu tenho silicone Se eu tenho silicone E a resposta, gente Eu já até respondi Algumas meninas E eu não tenho, meu povo Eu não tenho silicone Eu não sei por que Que vocês acham isso Ó, eu vou falar Um negócio aqui pra vocês Eu tô sendo bem realista, tá? Tem gente aqui que fala Que eu tô omitindo, né? Tô querendo esconder Mas que nada Se eu tivesse silicone de verdade Eu já tinha trazido Era resenha aqui pra vocês Resenha, sei lá Vlog falando sobre isso Mas eu não tenho, gente De verdade Eu Sulanita Não tenho silicone Não tenho Vocês devem acharem Que eu tenho Porque realmente Assim Os meus seios Eles não são grandes Eles são pequenos Só que eu tive Uma geneticazinha da minha mãe, né? Que a minha mãe Ela amamentou dois bebês E ela Ainda está em forma Os seios dela Tudo Ela é magrina Com os seios grandes E não são caídos E eu acho que Veio muito de genética Isso, sabe? E realmente Os meus seios Eles não são caídos Eles são durinhos Por isso que vocês acham Que eu tenho silicone E também as roupas Que eu uso Realça muito Eu gosto, gente Eu sou uma Periguete nata Meu povo Vou falar a verdade Pra vocês Eu gosto desse estilo De roupa mais decotada Como essa que eu tô Aqueles decotão aqui, ó Cavado Cavadão Eu gosto, gente Desse estilo de roupa E isso Traz aquela impressão De que eu tenho silicone Só que eu não tenho, tá? Então eu fico bem claro Aqui pra vocês Aqui no canal Que eu não tenho silicone Mas quem sabe um dia, né? Não sabemos do futuro Mas enfim, gente Finalizando aqui Com vocês as perguntinhas Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Acredito eu Que deu pra tirar A curiosidade De muitas coisas Que vocês ainda Não sabiam sobre mim E desde já, gente Também peço muito Que você deixe seu like Seja inscrito no canal Se você ainda não for Tá bom? E um beijo E até o próximo vídeo